Nevrose de gozo, de Aderbal de Cavalho, Vós, Iba Mendes Quero-te nua, inteiramente nua, Para beijar-te às formas palpitantes, Quero unir minhas carnes delirantes Ao teu corpinho alvíssimo de lua. É assim que beijar quero a boca tua, Os teus seios nervosos e ofegantes, Quero roubar-te aos olhos cintilantes O amor que há muito no meu peito a tua. Quero-te toda nua, inteiramente, Ébria de amor por sobre mim caída, Louca de sensações e de desejos, E eu eide nesse gozo eternamente, Embriagate, talvez demais querida, Numa sonata harmônica de beijos.